Vocês têm noção que esse é o sexto confronto entre Atlético e Libertar? Se a gente vem de três confrontos em 18 dias contra a equipe do Botafogo, é muito improvável, cara, duas equipes se enfrentarem seis vezes em duas edições de Libertadores. Fase de grupo de 2022, a gente se enfrentou duas vezes, uma vitória para cada lado. Oitavas de final de 2022, uma vitória para o Atlético e um empate. E até agora, uma vitória para o Atlético. Então, pelo menos, o retrospecto é muito positivo nesse confronto entre Atlético e Libertar, porque são três vitórias do Atlético, um empate e uma derrota apenas. A gente ganhando hoje, a gente sacramenta uma superioridade bem interessante nesse confronto. É o que eu falo para vocês, o Atlético está no desafio de se impor como uma força sul-americana. Porque quando você pega um time que, querendo ou não, é uma força de um dos países relevantes ali do futebol sul-americano, que é o futebol paraguaio, querendo ou não, sempre incomoda, sempre dificulta a vida dos times brasileiros e tudo mais. E você ganha quatro de seis, mostra que você está realmente num nível muito interessante ali no futebol sul-americano. O Atlético ganhando da equipe do Libertar se classifica, dependendo claramente do resultado de Atlético Mineiro e de Alianza Lima. Acho que dá até para pensar em se classificar em primeiro. Já no dia de hoje, seria uma vitória muito importante. A gente sabe que é um dos objetivos do Atlético chegar o mais longe possível na Copa Libertadores. E vamos ser sinceros aqui, no fundo, no fundo, no fundo, quando Alexandre Matos, Filipão, Paulo Turra fizeram o planejamento do Atlético lá, botaram o objetivo final, ser campeão da Libertadores. Mas é uma parada que não dá para garantir. Então a gente fica com esse discurso, né? Ah, vamos tentar chegar o mais longe possível e tudo mais. E já passando de uma primeira fase, querendo ou não, você entra numa contagem regressiva interessante, que é os dois das oitavas, os dois jogos de oitavas, os dois jogos de quartas, os dois jogos de semi e a final. Ou seja, o Atlético ganhando do Libertar e se classificando, querendo ou não, vão faltar oito jogos, que vai ter um jogo contra o Alianza Lima na fase de grupo, mas ele pode perder para o Alianza Lima, que ele já estaria classificado. Então faltam sete jogos para ele ser campeão. Seis jogos para ele estar de novo ali numa final. Mas óbvio, Libertadores não é fácil, todo mundo quer ganhar a competição de clubes mais importante das Américas. Só que o Atlético, acho que ele tem uma vontade a mais, sabe? Eu acho que o Atlético, ele está entrando num cenário que aqui no Sudeste, que no eixo, né? A gente viu muito o Corinthians ter. Porque os três times de São Paulo, eles já tinham Libertadores. Corinthians ainda não tinham. E existia aquela questão da obsessão. Só que o Corinthians, ele não passava tão perto. O Atlético já teve dois vices de campeonato, sabe? E agora fica esse gostinho. Cara, está amadurecendo. Quando vai chegar, rola uma ansiedade. Eu acho que o Atlético tem essa ansiedade para logo ser campeão da Libertadores e de alguma maneira validar o projeto. Porque eu acho que, assim, o projeto do Atlético é indiscutível. O projeto do Atlético, ele já é muito sólido, ele já é muito grande. Eu estava vendo até o Alexandre Matos falar no podcast do Denilson, no podcast do Benja, sobre o projeto Atlético e ele definia como um clube único. E realmente é. Só que eu acho que quando você ganha Libertadores, você ganha um carimbo ali diferente, sabe? Você ganha um carimbo de clube enorme. E eu acho que a gente precisa, querendo ou não, desse carimbo. É um passo que o Atlético naturalmente vai dar na sua história, naturalmente vai dar esse passo no projeto. Só que a gente precisa entender quando, né? Existe uma expectativa daqui a 5 anos, daqui a 10 anos. Por que não sonhar com essa capacidade competitiva? Esse Atlético tem e é com essa capacidade competitiva. Recebendo na Arena da Baixada o Libertadores, sabe que o Atlético é muito competitivo, que a gente sonha em se classificar já hoje. Porque cada sonho vai formando o muro, né? Sonho de se classificar para as oitavas, sonho de se classificar para as quartas, Sonho de se classificar para a Semi. Porque é muito difícil, cara. A Libertadores, ela é uma competição onde a gente tem os melhores times do continente e não é de brincadeira esse discurso. É realmente onde você encontra o melhor do futebol sul-americano. Muito desse auge do futebol sul-americano, muito dessa primeira prateleira, vem do futebol brasileiro. Por isso que o Brasil hoje, acho que não dá para comparar com os outros países, né? Mas, de qualquer maneira, dá para dizer que o Atlético sentiu essa dificuldade. Sentiu, não dificuldade, mas eu acho que o Atlético sentiu o peso da Libertadores nessa edição desde o começo. Porque uma coisa é você pegar um grupo com Caracas, The Strongest e Libertar. Outra coisa é você pegar um grupo com o Atlético Mineiro, Libertar e Alianza Lima. O Atlético pegou um grupo pesado. E eu acho que isso fez o Atlético ficar muito ligado na Libertadores desde muito cedo. Porque, na temporada passada, o Atlético foi crescendo ao longo da competição. Essa edição, não. O Atlético ou ficava muito ligado, ou ele ia estar numa situação muito perigosa. Então, assim, já ganhou de Atlético Mineiro, já ganhou de Libertar, que são esses principais concorrentes. Os concorrentes que vêm logo atrás, um ponto de diferença. E hoje ele tem o conforto de jogar essas últimas duas partidas em casa. Que, para o Atlético, é ainda mais relevante. Porque a gente sabe o aproveitamento do Atlético na Arena da Baixada. Então, acho que o Atlético está vivendo muito essa edição de Libertadores. E é muito interessante isso. Agora, falando um pouco do campo bola. É um Atlético que vem de um bom jogo contra a equipe do Botafogo. Um Atlético que fez um jogo realmente bem consistente, bem equilibrado. A gente vinha falando muito que o Atlético tinha alguns desníveis de concentração, oscilações em capacidade de retorno técnico ali, o que vinha incomodando. O jogo contra o Botafogo foi um jogo mais homogêneo. O Atlético fez um bom primeiro tempo, fez um bom segundo tempo. A gente não viu uma diferença muito grande. Teve um Quaid voltando ao time titular, junto a Canob, o Terence e o Vitor Roque indo bem. Esse quarteto fez uma grande partida. E eu já falei isso em outro vídeo e vou repetir. Mesmo com a tendência que esse quarteto se repita, eu tenho minhas dúvidas, sabe? Porque eu acho que é um quarteto que é mais para um jogo de transição. E eu tenho muitas dúvidas se o Quaid e o Canob são para um jogo como esse. Eu acho que seria um jogo para Christian, um jogo para Terence, um jogo para Vitor Buenno. Para você circular essa bola na frente da defesa do Libertar. E é um Libertar que tem seis pontos até agora. Algo que a gente precisa ficar muito esperto. E foram seis pontos jogando fora de casa. Contra Alianza Lima e contra Atlético Mineiro, sabe? Então é um Libertar que tem essa proposta reativa muito clara. E é um time que compete muito bem, assim. Não vai ter uma das suas principais forças, que é o Lorenzo Melgarerro. Mas tem ali jogadores importantes. Uma defesa muito firme com Vieira e com Barbosa. No meio campo você vai ter o Diego Gomes, que é um jogadoraço. Um jogador de seleção paraguaia de base. Já está frequentando a seleção principal. Aí mais à frente, Vidalba, que é super interessante. Você tem o Enzo Gonzalez, que foi um garoto que deu muito trabalho no primeiro jogo. Rápido, arisco. Então, assim, é um time de qualidade e um time programado para contra-atacar. Então, assim, eu tenho minhas dúvidas. Esse Canobi e Coelho jogando no espaço reduzido, com menos espaço para correr. Eles não vão perder muitas bolas e proporcionar esses contra-ataques, sabe? Mas, de qualquer maneira, você deve ter Teranjo. Você deve ter Vitor Roque. São duas referências dos dois jogadores com maior capacidade de decisão do seu time. Eu acho que seu ataque, ele fica potencializado com isso. E a questão dos volantes também é interessante, né? Qual vai ser a dupla de volantes do Atlético? Até agora a gente não tem nenhuma espécie de prévia da escalação. E a tendência é que o Eric jogue. Mas quem deve ser esse companheiro do Eric? Pensando até numa entrada, possível entrada do Teranjo, será que não seria o caso do Gumoura para ter dois volantes ali evitando essas transições? Dois volantes de mais contenção? Será que é o caso do Alex Santana, que sempre, quando entra, vai bem? Fez o gol da vitória contra o Botafogo. Já fez o gol contra o Atlético Mineiro também. O volante que tem esse poder de chegada, esse poder de finalização. Ou o Christian, que é o cara que vai acompanhar o Teranjo, fazer o jogo acontecer. Então, são três opções que eu acho interessantes. Se eu pudesse optar por uma, eu acho que eu tendo a optar pelo Christian. Mas o Alex me agrada. Eu vou te falar, até o Gumoura me agrada. Na defesa, a gente deve voltar a ter defesa titular de Bento, Kelvin, Thiago Heleno, Pedro Henrique. E mesmo com a situação de dúvida do Fernando, acredito que o Fernando jogue. O Kelvin é uma peça que acho que precisa ser titular. Acho um jogador superior ao Madson. A gente até chegou a pedir o Madson de titular. Mas quando o Madson foi titular, as falhas começaram a aparecer de maneira mais recorrente. Então, assim, o Kelvin fez um jogo muito seguro enfrentando os pontos do Botafogo. Deve ter esse confronto com o Enzo Gonzalez. Os laterais do Atlético têm que ficar muito espertos com a movimentação dos... Como o Atlético marca em caixa individual. Quando os pontos adversários vêm para o meio, gera uma confusão. Eu acompanho esse cara para o meio ou eu fico na zona? São essas indefinições que eu acho que o Paulo Turra tem que definir o mais rapidamente possível. E, assim, eu acho que o contexto está muito a favor do Atlético, sabe? Acho que é um contexto que a gente pode falar para vocês que, jogando na Arena da Baixada, ganhando se classifica, a torcida ao lado, vem de uma confiança, de uma boa vitória. Então, é o time que está bem posicionado, o time que tem uma boa estratégia. Contra o Botafogo, o próprio Pedro Henrique chegou e falou que o time foi muito bem escalado. E eu concordo. Acho que, assim, a gente entendeu o que seria o jogo e conseguiu escalar o time bem para o jogo, que seria contra o Botafogo. E não necessariamente a mesma escalação que a gente precisa entrar em campo contra o Libertar. Acho que é outro time, acho que é outro contexto. Repito, acho que a gente precisa de um ataque mais posicional. A gente precisa circular a bola, a gente precisa ter paciência, sabe? E evitar que o Libertar, ele contra-ataque. Não perder para o Libertar, assim, eu acho que não tem que ser a nossa prioridade. Nossa prioridade é ganhar do Libertar. Porque o Libertar, ele sabe. Se ele não ganhar esse jogo, ele está fora. Então, ele vai tentar levar o jogo o máximo possível, porque o Galo deve ganhar do Aliança. O Galo está numa fase melhor, o Galo está jogando melhor. Então, assim, a tendência é realmente que o Atlético Mineiro ganhe do Aliança. Então, o Libertar, ele joga bem pressionado nesse momento. Até pensando numa terceira vaga para ir para a Copa Sul-Americana, porque o Aliança também tem uma pontuação razoável, sabe? Então, acho que o Libertar, ele vem bem fechado. E o Atlético, ele tem que ser esperto, repito, para não ceder a esses contra-ataques. É óbvio, como eu falei, o Vitor Roque sempre é uma esperança, o Terence sempre é uma esperança. Mas um jogo que a gente ainda não deve ter o Fernandinho. Estou tentando pensar em outros detalhes aqui da partida que eu posso ter esquecido, mas acho que é mais ou menos isso. Um time que deve ser muito parecido com o time que jogou contra o Botafogo. O Turco, ele tem essa tendência, né? Quando os jogadores costumam dar boas respostas, ele costuma manter o time. E assim, espero que a gente termine a noite classificado, cara. Espero que a gente termine a noite mais tranquilo. E para uma data FIFA, onde o Atlético vai poder fazer trabalhos mais específicos, onde o Atlético vai poder treinar melhor. Classificado na Libertadores, bem posicionado no Campeonato Brasileiro. Classificado na Copa do Brasil, essa missão já está cumprida. O Atlético, ele caminha novamente por uma temporada entrando nos conformes ali. Mas para isso, o mais importante está muito óbvio. Ganhar de Libertar, ganhar de América Mineiro, que aí vão ser alguns dias de mais tranquilidade. Beleza, minha rapaziada? Se eu pudesse fazer uma aposta na KTO, para vocês, eu sei que esse quadro eu não sugiro uma aposta, mas vou ser bem sincero. Eu botaria mais de um gol em meio. Acho que esse jogo vai ter mais de um gol em meio. Não é a aposta mais ousada do mundo, mas acho que o Atlético vai ter mais de um gol em meio. Pode botar o Atlético mais de um gol em meio. Lembrando que a KTO é a patrocinadora oficial desse canal. Usando o código 3 pontos, você ganha 20% de bônus no seu primeiro depósito. Ajuda a gente usando o nosso código. Valeu? Valeu, então. Abraços. Abraços. Abraços.